A Federação das Associações de Moradores do Município de Maracanau impulsou na manhã desta sexta-feira a nova presidente da entidade. Passa a assumir a federação a coordenadora de projetos sociais da Sociedade Beneficiente de Maracanau, Maria Berenice. A gente fica até sem palavras, eu vejo pela questão do reconhecimento. Então são mais de 20 anos de trabalho junto à sociedade e a gente vê que vale a pena, sabe? É muito importante você ser apontada como uma pessoa da credibilidade, da confiança. Agradeço as minhas companheiras de trabalho, a comunidade, porque hoje elas me dão muito apoio. Esses projetos que a gente criou, que a gente coordena, porque eu hoje não seria a Berenice que sou hoje se eu não tivesse esses projetos do meu lado. Então eu me sinto muito feliz e honrada por isso. Na ocasião, foi realizada a Assembleia Geral com os membros da Fedama e lideranças comunitárias. Entre os assuntos discutidos, estava o afastamento da presidente e a primeira vista da federação, além das ações para o segundo semestre da entidade e a proposta de um novo endereço para o funcionamento da Fedama. A federação funciona como suporte e apoio a todas as associações de moradores de Maracanãú, como explica o secretário-geral da entidade, professor Ted. Na realidade, a Fedama é o oxigênio das entidades. A Fedama, que na realidade é essa que congrega todas as entidades, juntamente para que possa dar esse suporte, já dito anteriormente para você, para que fortaleça o social, para que essas entidades que precisam de um apoio, para que essas entidades que precisam se regularizar, é aí onde a Fedama entra. A Fedama está próxima das entidades para fortalecê-las e torná-las mais fortificantes dentro das suas localidades. Nós precisamos fortalecer o movimento social e o movimento social se faz com a entidade fortalecida, reconhecida, tanto a nível nacional, estadual e municipal. Então a Fedama tem esse papel. Por isso que é importantíssimo a sua existência, é importantíssimo o seu fortalecimento, é importantíssimo que as entidades entendam que a Fedama só se faz quando todas as entidades querem que ela participe, para que ela tenha futuro, futuro, dias melhores para o município.